Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que a gente aqui hoje tá pra trazer aquele gostosinho Papyrus da Batata de novo, né? O Papyrus tá aparecendo aqui praticamente toda semana, porque é realmente incrível, Papyrus e Iron. Se bem que o Iron não lançou essa semana, infelizmente, não lançou, mas eu vejo, eu sigo ele no Instagram e tem coisas boas vindo pro lá. E Papyrus, mano, eu sigo o Papyrus, eu tô triste, mano. Eu sigo o Papyrus no Instagram e o Papyrus não me segue, galera. Que que eu faço com o Papyrus, mano? Papyrus, segue nós de volta. Até comentei um bagulho legal pra ti lá no chatzinho do Insta, olha lá pra te ver. Todos, comente aí, Papyrus segue o Rafa. Enfim, galera, eu sei que é chato, mas se inscreve aí, tá? Saindo Nerd React sempre 11h30 e um videozinho de noite diferente. E às vezes, depois desse videozinho, tem live toda semana. Então, só vamos, famílio. Vou largar o cronograma de certinho, mas é vídeo sempre às 11h30, que é o Nerd React, e às 19h30, que é um vídeo, seja unboxing, seja eu fazendo... Ah, realmente, quando eu sair reagindo a memes, uma coisa totalmente diferente, beleza? E dito... Desculpa. Dito isso, a gente vai reagir ao rap do Bem Malvado, que é do Bem 10, né? Meu cabelo escureceu, Papyrus da Batata. Então, gente, já falei demais, já chorei. Comenta qual o teu rap favorito do Papyrus aqui, que eu vou... É, que eu vou dizer se é o meu também, mano. O meu eu vou revelar no final, então fica até o final eu batendo meu óculos aqui. Enfim, gente. Enfim, só vamos, né? Só vamos, famílio. Vou botar aqui pra tela de reactzeira já. E estamos aqui, então não esquece, deixa teu like e se inscreve no canal. Lembrando, o primeiro link na descrição é o vídeo original do Papyrus, então vai lá, comenta muito. Vim pelo Rafa Nunes, oh meu Deus, o Rafa é o maior gostoso, lindo. Segue ele. Comenta lá, mano, quero ver. E se tu fizer isso, manda print no meu Instagram, arroba Rafa Nunes. Tá tudo na descrição, olha a descrição, tem até grupo do Zap, mano, beleza? Então, bora lá, sem mais enrolação, tirar a musiquinha aqui e vamos curtir. Pode dar uma olhada, é como se olhar no espelho. Cara, eu adoro o Papyrus, mano. Guitarrinha, ó. Olha essa risada de explorador, mano. Caraca. Lembrando junto com a minha família, eu menti a pior viagem da minha vida. Em meio a uma briga pra floresta eu corria, das palavras e a humilhação que eu sofria. Ninguém sabe o quanto eu chorei naquele dia. Caraca, que incrível, mano. Mano, a animação do Papyrus é muito incrível. Oh, né? Oh, my goodness. Caraca, mano. Mano, incrível, cara. Bem isso, gente. Sim, sim. Caraca gente Caraca Olha essa batida aí no fundo Presta atenção A destruidão Consumiu o meu coração Desvatar aquele bem Que não tenho Homem e três Garoto nem tem por que insistir Você não é páreo pra mim O meu cabelo escureceu Assim como o meu coração É como se olhar no espelho Com uma intenção A sua destruição Caraca moleque Gente do céu O que eu ia dizer pra vocês Que tá incrível demais Mano, Papyrus não decepciona Realmente Vou dizer pra vocês o seguinte Primeiramente Deixar o likezinho aqui Sou inscrito, gente Se eu não sou membro Porque eu não tenho dinheiro Mas enfim Seja membro do meu canal Mas deixa o like O primeiro link na descrição Vai ser do Papyrus, tá gente Então até botar aqui Arrasou, mano Vamos fazer o comentário legal aqui Arrasou demais Já tem até Reactzinho Botar um foguinho, mano Bora lá Eu sei que isso aqui, ó Isso aqui Resolvido, moleque Resolvido Vou comentar aqui, ó Inclusive dá um like lá E comenta Rafa, você está aqui Deixa o likezinho No meu comentário aqui, mano Beleza, família Só vamos aqui Tela cheia agora Sensacional, família Sensacional Espero que vocês tenham gostado Esse aqui Eu vou dizer que está Incrível O rap do Scar também Que eu fiz o react Inclusive no canal Se você não viu Confere os outros reacts Do Papyrus da Batata Que tem todos Literalmente Todos os vídeos que ele postou Tirando os karaokê Tem react no canal Então só bora, família Só bora ver Então era isso Espero que vocês tenham gostado Galera, o meu rap favorito Eu vou dizer pra vocês Eu não vou dizer Porque é praticamente todos Eu curto todos, mano Enfim, gente Enfim Papyrus é nóis Mano, olha a resposta legal, né Olha a mensagem que eu te mandei No Instagram, Papyrus Eu vou te ameaçar, mano Eu vou te ameaçar, Papyrus Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Lembrando, o vídeo 11h30 e as 19h30 Aqui no canal Sempre, sempre E às vezes tem um react Um reactzinho não Às vezes tem uma livezinha de noite Jogando, conversando Reagindo ao vivo Então não perde Ativa o sininho Então valeu Falou-se Fui